Está com a gente, é toda a galera da torcida, tá vendo só como é que é essa galera rapaz? Demais. Eles invadem aqui os comentários, é só a galera do Pedro Bil agora aqui nos comentários. Será que tem gente torcendo para os outros pilotos aí para mandar comentário para a gente? Manda o like aí galera, manda o like aí, manda o like aí. Vamos acompanhar, o Denis Girani é quem vai largar da pole position porque ele venceu a primeira prova. E aí a gente vai junto para acompanhar as 15 voltas da categoria KZ. E Denis Girani aí prestigiando a Copa do Brasil, piloto que hoje corre na estoque, né? Está aí. O Denis é coach, né? O Denis não está acelerando, está mais dedicado ao kart, menos o Denis. Não confundir com o Danilo, que foi piloto de estoque, foi piloto de truque e coincidentemente está na Europa neste fim de semana lá, com competições de kart também o Danilo. Que legal, que bacana. Atuando como coach, né? Família Girani aí nas pistas. Vamos lá, a largada é parada, hein? A largada é parada, você vai vendo aí, ó. Os karts da categoria KZ aqui com a gente, bandeira verde passa lá à frente do grid. Aí pintou a luz vermelha, vamos aí, ó. Essa imagem é legal, dá noção exata para você do momento de largada aos carros. Os karts já vão para frente. Largou bem o Valdir Belisario ali, hein, rapaz? O Belisario largou bem, o Denis Girani também largou bem. Você vai observando ali, o Belisario é o segundo colocado, o Denis Girani já pula ali para a primeira posição. O Vinícius Ponce é o terceiro colocado. E olha essa disputa aí pelo meio do pelotão, eles vêm acelerando, vêm buscando posição. Vão trocando de posições por ali, um para lá, o outro para cá. É só a primeira volta de prova. KZ, graduados e KZ, sênior, na sua tela aqui no YouTube a partir de agora. Vamos que vamos juntos. Berraga está aqui, já estou sentindo o coração do cara batendo aqui perto de mim, rapaz. Já tem o fio dele na pista, a gente vai narrar o Berraguinho na pista. Dá para chamar de Berraguinho, né, Berraguinho? Pode, pode chamar. Está valendo? Bora. Bora lá. Vamos aí, ó, passando para você, conferindo a primeira fila com o Denis Girani à frente. O Juan, Belisario é o segundo colocado. Os Belisario estão ali na cola do Girani, hein, rapaz? Pai e filho, hein, pai e filho. Pai e filho, na ordem da pista, é filho e pai. Mas o papai já deu uma escorregada ali, já abriu um pouquinho na pista. Mesmo assim, mantém ali a terceira posição. Vai colado ali para cima do Juan, o Valdir Belisario. Vai chegando mais de trás ali o Enzo Sá com o Pedro Ebrahim. Já vão buscando o seu lugar na pista, já vão buscando chegar ali nos primeiros colocados. Você vê aqui um pouquinho mais atrás o Velisio Sponseca, que é o sexto colocado. Olha como já abre aí o Denis Girani. Esse cara é fera, tá? E o Vinícius Sponseca que não fez uma boa largada, né? Perdeu três posições aí na primeira curva aí. Vamos ver como é que ele se recupera aí até o final da corrida. Demorou para acelerar o Vinícius Sponse. Perdendo posições, você vai vendo aí o toque, ó. Toque de pai e filho, rapaz. Não foi só na freada, foi o toque ali da imagem recuperada que a gente viu. Exatamente. Dos Belisario na pista. Na curva da montanha russa, por isso você vê aí, ó. Eles de novo estão aí, ó. Olha como colou já ali o Pedro Ebrahim na quarta posição. Já vai para cima do Valdir Belisario. O Valdir é o papai e está na sênior. Está protegendo o filhão Juan na graduados que está à frente. O Pedro Ebrahim também é da graduados. O Pedro Ebrahim precisa fazer a ultrapassagem em cima do Valdir Belisario para ir para cima do Juan e brigar pela segunda posição de prova. E o Pedro Ebrahim já fez a volta mais rápida da pista, hein. 51,508. A volta do Pedro Ebrahim. A gente vai junto com você aqui acelerando. Olha o Denis Girani. Nossa, rapaz, que é isso. Seis pilotos fizeram a melhor volta nessa passagem agora. Quando eu fui falar do Denis Girani, já foi descendo e parou no Pedro Bil, que já é o sétimo colocado, escalando o pelotão para a delírio da torcida aqui nos comentários. E o Pedro Bil passou 8. Escalada de pelotão, melhor volta dele. 50, 692. Vai voando, 9,4. Olha lá, olha lá. Girani escapou, hein. Girani escapou. Girani escapou e aí a briga dos Belisario, né, rapaz. E passou pai e filho, hein. Que é isso. O Valdir Belisario não quer saber de proteger o Juan que se vira ali com o Pedro Ebrahim, rapaz. Não quer saber o Valdir Belisario, é o líder da Sênior. Vai para frente, vai para a segunda posição. Que é isso. Pai e filho batendo roda. Por falar em batendo roda, um abraço para a galera do Velocidade Total. Um abraço para a galera do site Bate Roda. Também sempre acompanhando as informações do kart. Galera do Kart Motor, galera da revista Podium. Também sempre com a gente. Olha o mergulhão aí que vai dando agora o Pedro Ebrahim para tentar assumir ali a sua posição. Vai na frente ali o Denis Girani. Vem ali um pouquinho mais atrás. Eu não sei não, rapaz. Eu estou achando aqui que o Girani ficou ali, hein. O Girani vai mexendo ali no... Na carburação do seu carro, mas ficou para trás. O líder da prova é o Juan Belisario. O Ponce já está aí na cola dele aí, ó. Vamos confirmar aqui na passagem para você observar com a gente aqui, ó. Você vê aí o 220, é o Juan Belisario, é o líder da prova. O Valdir Belisario, que é o pai e é da Sênior, é o segundo colocado dobradinho a Belisario na liderança da prova. E deu problema mesmo, hein. O Girani com problema, né. Vamos ver aí se de repente a gente pode ter até uma imagem recuperada. Você pode ter rolado um toque ou coisa assim. Mas o Girani ficou um pouquinho mais para trás. O Pedro Hebraim, o terceiro. O Denis Girani é o quarto colocado, mas acho que já perdeu ali a posição também para o Ponce. Que vai aí para esse mergulhão que você viu agora. Para ganhar a posição ali, o Ponce. Com o Pedro Bil também, já vem para a briga. Já ganha nove posições. O Pedro Bil já é o sexto colocado com a melhor volta da prova. 50, 4, 5, 9. Você vai vendo aí, ó, 9, 4, é o Pedro Bil. Está na cola do 70, que é o Vinícius Ponce. Valendo a quinta posição de prova e se pega aí, ó. Vale a quinta posição de prova, a galera em Mogi. Vai ao delírio. Enquanto os Belizares vão lá pela frente, ó. Os dois aí, ó. Primeiro e segundo colocado. Um é da graduados, outro é da sênior. Na terceira posição, Pedro Hebraim. O quarto é o Vinícius Ponce. Saiu o Faísca lá, rapaz. Do kart do Pedro Bil passou pela zebra. A hora que bateu no chão, saiu o Faísca e o mergulho dele agora. Ali na montanha russa. Ainda não deu. Vem para a entrada do miolo. Os líderes vão passando aqui na frente, a briga. É do quarto e do quinto colocado. Está aí na sua tela, ó. Pedro Bil vai tentar aqui no passeão, Pedrinho. Será? Ainda não. Vai tentando chegar ali para cima do Vinícius Ponce. Aí, ó, inteirinha na sua tela. Essa disputa legal nessa noite gostosa aqui do Beto Carreiro. Essa noite de sexta-feira, para você que ama o esporte motor, para você que ama a velocidade. Vai tentando aí. O Pedro Bil não dá chance. O Vinícius Ponce. Eles vão fechar mais uma volta. Belizários na frente. Melhor volta nesse momento. Era do Pedro Ibaim. Já é de novo do Pedro Bil. Os Pedros vão dominando as melhores voltas. Pedro Bil baixou mais de tempo ainda. 50 a 370. E você viu ali a colocada por dentro do Pedro Piquet para fazer a ultrapassagem no Pedro Gurgax. Só dá Pedro nessa transmissão aqui, rapaz. É impressionante. Só dá Pedro e tudo fera. Tudo fera. Todos fera. Todos fera. Você vai observando aí, ó. Como vai chegando ali o Pedro Ibaim. Na disputa de posições. E a diferença baixou, hein? Pedro Ibaim agora com 0.2 atrás do Belizário. E o Pedro Bil com 0.1 atrás do Vinícius Ponce. Vai tentando ali, mas ainda não deu para ele. O Pedro Ibaim na terceira posição tem uma certa folga, né? É esse que está no meio aí desse pelotão. Os dois líderes. Aí vem o Ibaim. E ali atrás a briga do Ponce com o Pedro Bil. Vamos ver na reta se o Pedro Bil vai tentar alguma coisa. Vai embutido ali para pegar o vácuo. Ainda não deu para ele, não. A gente vai revendo aqui a imagem recuperada, ó. Do comecinho de prova. Você viu ali na disputa da Montanha Russa. E eles vêm para cima aqui para completar mais uma volta. Daqui a pouquinho vão entrando aí pelo miolo os líderes. Ih, rapaz. E deu uma escorregada ali o Juan Belizário. Abriu espaço para o papai, para o Valdir, para fazer a ultrapassagem. A imagem recuperada para você. A melhor volta de prova do Vinícius Ponce com 49,962. Aí na sua tela o Juan. Juan Belizário é o primeiro. O Valdir Belizário é o segundo. O Pedro Hebraim é o terceiro colocado. Vamos ver lá, ó. Lá atrás que está a briga do Vinícius Ponce com o Pedro Bil. A gente já vai passando aí de metade de prova aqui no cartão do Beto Carreiro. Conseguiu agora o Ponce dá uma respirada em relação ao Pedro Bil. Passa tranquilo também ali o Enzo Sá pela sexta posição de prova. O Pedro Gurgas é o sétimo. O oitavo é o Pedro Piquet. O nono é o Marcelo Schoff. O décimo é o Felipe Ribeiro. O décimo primeiro é o Daniel Santos. O décimo segundo é o Eduardo Conceição. O décimo terceiro é o Luiz Carvalho. O décimo quarto é o Maurício Brizola. O Denis Girani está fora da prova, hein. Foi para fora de prova o Denis Girani. Com isso vai ter uma posição intermediária de largada amanhã. Vai, vai sim. Realmente vai ter algum problema como você tinha falado. O Marcelo Arruda também já está para fora de prova. Não conseguiu dar sequência aí. E a gente vai acompanhando aí os momentos decisivos para você na categoria KZ. Por enquanto dobradinha dos Belisario na prova. Agora impressionante a constância de tempo dos Belisario. Tanto do Juan como do Valdir. Mostrando aí um excelente piloto. Vão ali nos 53, 54, 53, 54, 53, 54, 53, 54. Exatamente. É essa constância aí que faz com que o piloto ganhe a corrida. E mais uma vez mostrando que todos os tassis estão andando bem, né. Tander na frente, Tony também. Todos andando junto e misturado. É, moçada, moçada. Vai para cima. Você vê aí, ó. A gente falava dos tempos e da constância. O Juan 54, o Valdir Belisario 53. Só que o Pedro Ebraim virou 52. Por isso você vê agora o Pedro Ebraim um pouquinho mais perto ali do Valdir Belisario. E vê como o Vinícius Ponce também já vai chegando. E daqui a pouquinho o Pedro Bil vai chegar também aí para essa confusão toda dos cinco primeiros colocados. Olha só. Os quatro primeiros vão ficando próximos. O quinto colocado está um pouquinho mais ali atrás. Na próxima passagem a gente vai começar a contagem regressiva das voltas da Copa Brasil de kart categoria KZ. Graduados e sênior da sua telinha nessa noite de sexta-feira. Pedro Bil assumindo a quarta posição aí com a melhor volta. 49,778. Passou legal ali. O Pedro Bil passou e abriu. Vem pela quarta posição. Ficou, rapaz, o Vinícius Ponce. Olha só como vai ficando ali o Vinícius Ponce. Não vou dizer que é um problema no kart, mas ele perdeu muito rendimento. Ele virou 50,8. Enquanto o Pedro Bil virou 49,7. Dá mais de um segundo isso. Dá mais de um segundo. 1,1. E olha o ataque do Pedro Bil. Placas começam a ser mostradas. Três voltas para o final. Pedro Bil vai para cima do Pedro Ibrahim. Rapaz. Aguarde aquele final de prova. Emocionante. Olha o Pedro Bil. Foi para um lado, foi para o outro. Ainda não deu S de alta. Lado a lado. Será agora aqui na montanha-russa? Ah, Monterros. Que mergulho é esse? Vai tomar o X. Vai tomar o X. E mais do que isso, batam palmas agora para o X aí do Pedro Ibrahim. Simplesmente sensacional essa disputa. Batam palmas para os dois pilotos. De novo, o Pedro Bil vem para seu terceiro no bacião. Será que o Ibrahim vai conseguir aplicar o X de novo? Pedro Ibrahim é o terceiro colocado na prova. Olha como bate o kart dele no chão. Sai faisca dessa disputa literalmente na pista. Sensacional a disputa do Pedro Bil com o Pedro Ibrahim. Você vai observando aí, ó. Os Belisários já passam aqui abrindo volta. A disputa por posições é intensa. O Juan Belisário é o primeiro da graduados. O papai Valdir Belisário é o primeiro da sênior. Aí vem o Pedro Bil que é o segundo da graduados. O Pedro Ibrahim é o terceiro da graduados. O Vinícius Bonseu é o quarto. O Pedro Bequeu é o quinto. O Enzo Sá é o sexto. Rapaz, quem que tá da sênior aqui? Só o Marcelo Schoff. Da sênior que é o nono na geral. Mostrando aí que o Valdir Belisário tá no pique. Se a moçadinha bobear o Belisário, papai dá uma beliscada. É isso aí. Vamos aí com os líderes da prova. Um da graduados, outro da sênior. É a categoria KZ pra você que vai acompanhando com a gente aqui na Copa Brasil de Kart. Vamos mostrar aí a placa da última volta pra eles, hein? Abriu aí a última volta o Juan Belisário. O Pedro Bil parece que dá um respiro agora na terceira posição. Abriu 06 pro Pedro Ibrahim. Pra uma última volta, teoricamente, não é pra ser ameaçado. Mas o Ponce parece que tá encostando ali no Pedro Ibrahim. E Pedro Bil não quer nem saber se é a última volta não. Ele acelera mesmo e faz a volta mais rápida uma vez. 49,932 foi essa a volta dele. A volta mais rápida de 49,778. Pra você que vai acompanhando, a gente vai pela última volta. Aí o S da entrada do miolo faz e o bacião. E aí já vem aqui pra acelerar. Já vem pra acelerar aí o Juan Belisário pra levar a vitória na graduados. O Valdir Belisário vai levar a vitória na sênior. Olha o Pedro Bil, será que ele ainda vai aprontar? Não, não dá mais tempo, né? Curva uma vitória pra ele, pode celebrar, pode comemorar. Família Belisário em... Que corrida! O Juan Belisário vence, o Valdir Belisário vence. Na graduados, o Juan Belisário... Não, o Valdir vence na sênior. O Juan vence na graduados. O Pedro Bil faz uma corridaça, escala o pelotão. Doze ultrapassagens. Chegando em terceiro. Chega em terceiro na geral, segundo na graduados, né? É isso aí. E aí na sequência a gente tem o Pedro Ibaim, o Vinícius Ponce, o Pedro Pequê, o Enzo Sá, o Pedro Gurgas em oitavo, o Marcelo Schoff em nono. E é o segundo da sênior. O Schoff na décima posição, Felipe Wolff. É o terceiro da sênior. Quarto da sênior, o Daniel Santos. Quinto da sênior, Eduardo Conceição. Sexto da sênior, o Luiz Carvalho e o Maurício Brizola. O sétimo da sênior, o décimo sétimo colocado na geral, Berrag. Show de bola. Parabéns a todos os pilotos aí. Obrigado pela oportunidade. Agora eu vou descer lá, vou estar do lado do meu filhão lá. Que Deus proteja todos os pilotos aí.